Música 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 Mais um Mais um Mais um O filme Em português é o que? Jack o matador de dragões Dragões O matador de gigantes Eu gostaria De já fazer um comentário Em cima do G.I. Joe Esse é meu filme de preferência agora O cara vai com as outras O trailer foi mais legal O trailer foi mais legal? Gostei Bom vamos lá O personagem que é o Jack Tá bom O personagem principal que é o Jack Ele foi o fera no X-Men Foi o filme dos zumbis apaixonados Não, ele parece ser legal Tem o Ian É do Bryan Singer Tem o Ian McGregor Ian McGregor? Agora fala ai que você tá falando mal Agora o Cleber quer falar mal Olha que pariu Esse filme já tá passando no trailer Foi o maior cara A última vez que eu fui no cinema Eu já tava passando Cara vai ser foda Porque agora é uma moda Esse bagulho de contos de fadas O caralho Os caras querem fazer Refazer os contos de fadas É o Maria O Branca de Neve Você é foda Ai eu vi até de novo Chegar lá e falar Bryan Singer mano Vai tomar no cu velho Vai se foder O que esse cara tá empregado ainda mano Estragou Superman Estragou todos os X-Men Estragou House mano Vai se foder Bryan Singer Merda É isso que eu podia falar Acabou Revoltado com Bryan Singer O Branca de Neve É diretor É um lixo velho Nossa cara Ele cagou velho Ele cagou o Spiderman O Spiderman também Se ele entrar ele vai cagar Já cagaram X-Men mano Ele cagou todos os X-Men Todos velho Tu não gostou de nenhum X-Men? Nenhum velho O ultimo é legal O pior é que eu acho que é dele Mas não é diretor Tá ligado? O House Aqueles episódios ruins Que tu falou Caraca que merda Foi ele que fez Não importa qual seja É ruim Não é dele Ele produziu House Todos Mas ele dirigiu alguns Aqueles que tu fala Caralho que merda velho É ele que fez Então tudo que ele toca vira merda Tudo que ele toca vira merda Eu vejo o nome dele Eu não vou ver esse filme nem fudendo Ou seja O filme do Galber Por eliminação É o Jay Joe É o Jay Joe Eu não vou ver Mas não vai ser tão bom contra o primeiro Mas vai ser bom Então tá bom Mas se o... Olha Vê no cinema Vê no cinema Os três né Não vai Brass Digger é muito ruim mano Foi ele que fez O Boy Caralho 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 é legal o bom filme vai ser o Ian McGregor e é mais um filme pra se ver no cinema por causa dos 70 reais ou você tem a TV de 72 polegadas 4D do vlog 8D com o anúncio jogando água nele ali, passando na cadeira é 6D né essas coisas tá difícil viu mano assistir no cinema, não assistir assiste, comenta, fala que é uma Brian Singer hashtag vai se fuder é o hashtag morreandrea morre Rick morre todos morre todos morre todos menos 3 né o Daryl, o moleque e a mina gostosa é legal que a gente vai falar do trailer e ele tá falando do Walking Dead é que a gente vai com tudo no mesmo dia tudo no mesmo dia boa noite né boa noite 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 boa noite